Vai abalar o mundo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sou uma criancinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu vou à escola, professora me quer bem Papai fica contente e a mamãe fica também Assim vou aprendendo cada vez mais a lição Está crescendo dentro do meu coração A CIDADE NO BRASIL O importante é amar Como Cristo amou e ensinou Verdadeiro amor O importante é amar Como Cristo amou e ensinou Verdadeiro amor Vou te amar, vou te amar, vou te amar Como Cristo amou Vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Como Cristo amou O importante é amar Como Cristo amou e ensinou Verdadeiro amor Verdadeiro amor O importante é amar Como Cristo amou e ensinou O importante é amar Como Cristo amou e ensinou Verdadeiro amor O importante é amar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Como Cristo amou e ensinou Vou te amar, vou te amar A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Como o trem das voa, nova ala no céu Que conduz a salvação Como o trilho servei, nunca voltarei ao lugar da perdição Já tenho um passo, segue que Jesus deu por mim a rejeição Como o trilho servei, nunca voltarei ao lugar da perdição Quando o trilho servei, nunca voltarei ao lugar da perdição Muitas지고 minhas e más on artificiais Quando o trilho servei, nunca voltarei ao lugar da perdição Como o trem das voa, nova ala no céu Que conduz a salvação Como o trilho servei, nunca voltarei ao lugar da perdição Já dei o passo, tem que quer Jesus, deu por mim a rejeição Como o trilho servei, nunca voltarei ao lugar da perdição Música 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 Segura-me com tuas mãos E nunca me deixe sair Fique sempre a meu lado Senhor, toma conta de mim Glorioso, glorioso é o meu Jesus Glorioso, glorioso é o meu Jesus Salva-me, batiza-me, dá poder em luz Glorioso, salvador é meu Jesus Glorioso, glorioso é o meu Jesus Salva-me, batiza-me, dá poder em luz Glorioso, salvador é meu Jesus Glorioso, salvador é meu Jesus Eu sou uma florzinha que o altar de Jesus vou enfeitar Eu sou uma florzinha que o altar de Jesus vou enfeitar Por isso eu canto alegre este hino de louvor Glória a Deus e aleluia, Jesus Cristo me salvou Eu sou uma florzinha que o altar de Jesus vou enfeitar Eu sou uma florzinha que o altar de Jesus vou enfeitar Por isso eu canto alegre este hino de louvor Glória a Deus e aleluia, Jesus Cristo me salvou Glória a Deus e aleluia! Eloy, é fim de ano. O que você aprendeu a respeito de Papai Noel? Dizem que Papai Noel é um homem bem velhinho, que dá presente ao rico e também aos pobrezinhos. Você não acredita tanto nessa bobagem. Papai Noel não existe, quem mente não é de Deus, ser do diabo é muito triste. O que você aprendeu? O que você aprendeu? O que você aprendeu?